Salve, salve, operacional do concurso. Eu aqui, Marcelo Adriano, mais uma vez trazendo uma grande novidade ao Facom para você. Preocupados com a sua preparação e com a sua aprovação, identificamos que nas últimas provas da área policial, muitas questões estão trazendo a letra pura da lei. Para isso, nós então fizemos uma grande promoção para você. Lembra dos códigos ao Facom? É uma compilação de leis, as principais matérias relacionadas a determinados concursos? Pois é, trouxemos uma grande promoção para te proporcionar, adquirir com mais facilidade esse tipo de material. Isso mesmo, eu tinha então códigos carreiras policiais, onde abrangia todas as principais carreiras na área de segurança pública e tenho também código PRF, PFI, DPEM. Lembra dos preços? Pois é, está aqui a grande novidade. Fiquei enchendo o saco do Evandro, batendo ali nos eggs dele. Para quê? Para que ele baixasse o preço, porque eu também dou aula de processo penal e eu identifico nas provas a letra da lei e verifiquei a importância de você então adquirir esse código. O que é que a gente está fazendo então? Loucura total. 50% praticamente de desconto, ó, carreiras policiais de 69 por 35 e PF, PRF e DPEM de 59 por 25, mais de 50% de desconto. É isso aí. Esse material aqui, ó, que tem um tamanho diferenciado e vai trazer ali as principais leis para que você bata em cima, você aprende a matéria, entende o que é o direito e depois vai direto para a letra da lei. É isso aí. Aquela questãozinha que você olha, meu Deus, eu sei, não sei, eu vi na aula, mas está trazendo a letra da lei e tem um detalhe que você não se lembrou. Você vai resolver, ó, com isso aqui, código Alphacom. É o Alphacom com você. Força!